Hummm, nossa, é o trenzinho, careta, bizarrézimo, um show de horror! Veja ali o fofão no meio, parecendo o Diggy só, mítico! Esse fofão! Capitão América ali no Reboleixo, estranho, palhaço, o Mickey e o Popeye ali mandando ali uma fase na viola que tá um espetáculo, meio que dá um toquezinho, ó, passa a viola aí, ó, salborreto! Ó lá, o Popeye vem, o Popeye entra em foco, parece que o Popeye ali na poupança tem uma leve freada de bicicleta! Veja que o Popeye andou aprontando alguma coisa antes da gravação ali do trenzinho, carreta, bizarrézimo! O Maurício de Sousa ficou bravo ali, que utilizaram o personagem dele, a Magalê! Agora temos várias instituições ali que podem ficar bravas! O Walt Disney está virando nas catacombas, Rana Barbera ali com o Popeye, a Dizio ali com o fofão, o palhaço semi do... Ih, o fofão tá tunado! Tá pisando na chapinha monstro ali, o fofão! Parece que tem uma pulga na cueca do fofão! O palhaço estranhoso ali vem vindo no seu Reboleixo! Então temos Ana Barbera, Walt Disney, o palhaço Esquisito, a Marvel, vai todo mundo ter que tacar fogo, hein? Uns 5 litros de gasolina! Capitão Amé... Capitão América é jockey de jibóia! Veja o Reboleixo dele, é um pouco mais... Ali, diríamos, movimentos peristálticos um pouco mais intensos que o resto da turminha do trem bizarro! É a carreta infernal que você está vendo! Se você achou que a... Ih, todo mundo! Se você achou que a Magalê era a fronteira final, meu povo! Com certeza é a brisa dos menininhos azuisinhos de Oklahoma que fazem o Gaúga Blue, boy! E nesse mesmo pique, clique na estrela e inscreva-se no canal do Zagraka 3! Clique no vídeo e veja a participação de Rafinha Bastos como o gazebo do Himalaia! É antofucking mitológico! E clique no outro vídeo e veja também a professora Smegma Pérez ensinando em inglês! Dibirabitú, dibirabitú, dibirabitú!